Às vezes o cristianismo não é fácil de entender, esse canto que nós cantamos faz entender um pouco, eu vi que quando eu falei do cumprimento da paz, as pessoas ficam achando, mas será que é isso mesmo? Eu não busco a minha paz, eu busco a paz do meu irmão, é o que diz o canto aqui, pois, eu vim para que todos tenham vida, eu não vim para que eu tenha vida, Jesus veio para que todos tenham vida, e tenham vida plenamente, o que diziam para Jesus na cruz? Se você é o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, e a nós, foi isso que jogavam para Jesus, você não é o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, nós temos que ir percebendo qual é, o que é o cristianismo, o que é seguir Jesus, algumas religiões, e não são, não estou dizendo que são más, mas não são cristãs, elas buscam a minha comunhão com Deus, o cristianismo busca a comunhão com Deus, pela comunhão com o irmão, eu vou ser perfeito e buscar a iluminação de Deus, vou me aproximar de Deus, o cristianismo diz, não, eu vou buscar, aceitar a luz de Deus, para que todos recebam essa luz, aqui diz no texto, onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele, então o cristianismo, ele é descentrado de si mesmo, lembra que o Papa Francisco está insistindo, que a igreja não seja autorreferente, mas que a igreja seja servidora, então o cristianismo, ele não é a busca de si mesmo, nem a busca de Deus desencarnado da vida, mas é o serviço aos irmãos, a construção da paz, não para mim viver num castelo pacificado e bem, mas eu abrir mão de todo o privilégio, para estar com meus irmãos, partilhando a paz, construindo a paz, então quando a gente deseja a paz para o outro, a gente está dizendo, eu só vou ter paz se você tiver paz, não é um mundo que diz, o que é meu é meu, nem um mundo que diz, o que é teu é meu, porque tem ele que diz, o que é meu é meu, ninguém vem aqui, o que é meu é meu, outro que diz, o que é teu é meu, o cristão é aquele que diz, o que é meu é teu, que mudança né por isso que não é tão fácil ser cristão mas que é uma aprendizagem e um caminho para a vida toda por isso que Jesus nos diz e nós vamos ouvir isso mais uma vez na semana santa ninguém tira minha vida eu a dou livremente ninguém a tira de mim eu dou a minha vida então que nós possamos entrar nesse tempo de preparação imediata para a semana santa na terça-feira dia 8 nós temos aqui no nosso setor e vai ser aqui na nossa paróquia a reunião das nove paróquias do setor Belém que esse ano todo vão aprofundar a exortação apostólica do Papa Francisco Evangelii Gaudium então terça-feira às 8 horas da noite vão estar aqui representantes das nove paróquias do nosso setor e todos que quiserem da nossa paróquia para com a irmã Ana Lídia que vai estar aqui conosco aprofundarmos a exortação apostólica Evangelii Gaudium então quem quiser vir para aprofundar para conhecer melhor porque o Papa essa semana passada reuniu os cardeais em Roma e perguntou como é que vocês estão fazendo para pôr isso aqui em prática para viver porque não basta ter um documento bonito e guardar na gaveta é preciso ler e viver então terça-feira às 8 horas aqui na nossa paróquia essa reunião do setor também queria convidar e lembrar a todos que sexta-feira dia 11 às 8 da noite também lá na capela da universidade temos a Via Sacra sexta-feira vamos gravar bem às 8 horas da noite a Via Sacra lá na capela é a última sexta-feira da quaresma porque a outra já é a sexta-feira santa então vamos acompanhar a Via Sacra vamos acompanhar Jesus com a cruz desde da sua condenação até a ressurreição então sexta-feira dia 11 dia 12 há o encontro dos jovens que crismados crismandos e os que todos os jovens com o nosso bispo Dom Edmar às 17 horas na quadra do Colégio Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 e no dia 13 é o domingo é o domingo de Ramos então temos as missas nos horários normais quem puder traga Ramos traga as palmas para serem abençoadas vamos abençoar na missa das 7 e meia da manhã às 9 e meia da manhã convido principalmente os jovens as crianças da catequese todos que puderem nós temos às 9 e meia a benção dos Ramos e a procissão até a capela onde às 10 horas temos a missa solene de Ramos então domingo de Ramos às 7 e meia com o cortejo simples às 9 e meia a benção e a procissão daqui até a capela da Universidade São Judas e lá às 10 horas a missa do domingo de Ramos e às 6 horas também a missa normal também quem ainda não levou eu pediria que alguém lá atrás ficasse com os envelopes porque na hora de sair sempre você pode fazer esse favorzinho os envelopes da campanha da fraternidade neste próximo domingo é o dia que nós recolhemos os envelopinhos com a nossa doação da campanha da fraternidade então quem ainda não levou pode levar o envelopinho e quem já levou lembre que está no domingo que vem é o domingo que nós recolhemos essa doação para a campanha da fraternidade que esse ano nos falou do tráfico humano também está aqui na nossa secretaria o livrinho do São José de Ancheta o livrinho que é um devocionário com várias orações com a vida do padre Ancheta a ladainha orações a novena então se alguém quiser pode adquirir aqui na nossa secretaria e também há para quem quiser levar o jornal São Paulo a edição histórica da canonização do padre Ancheta é muito bonito aqui porque tem um trecho grande que conta toda a vida do padre Ancheta e é surpreendente vermos aqui os detalhes da vida do padre Ancheta ele chegou no Brasil com 19 anos e ele chegou com uma doença muito grave ele chegou com tuberculose óssea e por isso ele estava curcunda ele tinha uma curcunda um defeito nas costas e ele veio muito preocupado achando que ele não ia poder fazer nada e se tornou um grande missionário foi ordenado padre em Salvador na Bahia morreu no Espírito Santo em Riritiba hoje cidade de Ancheta então aqui tem bastante documentação sobre isso tem o mapa das andanças do padre Ancheta pelo Brasil e é uma grande alegria de nós termos testemunhado a canonização do padre Ancheta então quem ainda não tem já foi bastante distribuído mas essa edição histórica Tereza você que está com a camiseta com o símbolo dos padres jesuítas que estão muito felizes com a canonização de São José de Ancheta em um ano de pontificado o Papa Francisco já canonizou dois jesuítas São Pedro Fábio e agora São José de Ancheta um dos fundadores cofundador de São Paulo e também do Rio de Janeiro é ligado a história da Bahia e também do Espírito Santo a nossa comunidade tem a alegria de ter a imagem do padre Ancheta e no dia da canonização nós fizemos aqui uma festa grande muito barulho para celebrar este nosso novo santo da nossa cidade e do nosso povo e é bonito que o padre Ancheta se santificou não porque ele conseguiu poder não porque ele conseguiu fama não porque ele era importante mas porque ele era servidor dos indígenas cuidador dos que sofrem ele gostou tanto dos índios que ele aprendeu a falar a língua deles ele não ensinou os índios a falar a sua língua mas aprendeu a língua dos índios então que São José de Ancheta seja para nós um exemplo de enculturação de respeito às culturas e a todos os povos então que participemos da Via Sacra quem puder venha dia 8 os jovens no encontro com o nosso bispo domingo vamos ter toda a programação dos dias da Semana Santa e vamos viver essa Semana Santa intensamente com fé não adianta só olhar no calendário e ver ah dia 20 é domingo dia 21 é feriado que bom vai ser longo né a gente tem que pensar como é que eu vou viver voltado para Deus nesses dias como é que eu vou viver o amor de Deus não basta ter feriado basta o amor de Deus que nos humaniza e faz a nossa vida mais humana sem sofrimento que destrói e que mata Deus nos tira de toda a sepultura para nos fazer viver Deus não quer a morte do seu povo quer a vida Deus não quer a morte 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 Deus não quer a morte